Segunda-feira, nós podia estar fazendo algo produtivo, trabalhando, mas nós estamos aqui assando carne, tocando moda, vamos lá pra ver isso? Última semana do ano, vamos cantar uma moda boa aqui, ó Na areia, branca e ardente, então te esperei, ouvi os teus risos, que eram vinhos, e uma onda, trouxe aos meus pés, e eu chamei, chamei, E eu chorei, amine, estou aqui, e eu chorei, chorei, e o ar só por ti vai estar Esqui na areia, eu e o rosto, sempre sorrindo, talvez em mim. A onda mansa, tudo apagou, a mesma esperança, de te encontrar Segunda-feira, e eu chamei, chamei, amine, estou aqui, e eu chorei, chorei, o ar só por ti. E eu chamei, chamei, amine, estou aqui, e eu chorei, chorei, o ar só por ti. Aline. E aí E aí Obrigado.